Já deixa a água fervendo aqui para adiantar o processo. Na casa de uma pessoa que vai comer um macarrão, você põe assim, uma mão dessa aqui. Um negócio desse aqui serve uma pessoa. Um filetinho de azeite para o macarrão não ficar guardadinho, pitadinho de sal. Então, você já dá uma temperada na massa. Que aí você evita o salzinho na hora do tempero. Eu faço isso aqui. O repadeiro aqui. Segredo, sempre mexer, porque senão ele fica empelotado. O fabricante fala-se o seguinte. Deixe cozinhar de 9 a 13 minutos. E fala que depende do fogão. Então, eu também, eu vou experimentando. Eu gosto dele mais al dente. Al dente, né? Eu não sou aquele chefe, não. Mas é bem fininho aqui, ó. É bem fininho mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha, mostra que é bem fininho. Olha, dá um tchan. Segure o tchan. Amarre o tchan. Ó, mais uma mexida. Gente, esse al dente é muito de gosto, tá? A gente gosta mais durinho, entendeu? A gente gosta meio molengão. Aí fica... A critério seus. Macarrão ali óleo. É só ali óleo. Mas eu não aguento, como eu falei com vocês, cebola é vida. Olha aí, tá vendo aí? Essa ideia de cortar a cebola assim é top mesmo. É rapidão, ó. É top. Aí eu vou dar só a mesa, pô. Já é bem pequenininha. A cara bem saboroso. O segredo legal que você tem no macarrão é o seguinte. Você tirou ele antes da... Ah, não tá pronto. Você tirou ali e viu que tá duro? Não lava não. Deixa ele sem lavar que ele vai aumentar o cozimento, entendeu? Óleozinho. Leitinho de óleo. Eu vou tirar a tábua aqui. Nós vamos com o alho primeiro. Outro macetinho também que eu aprendi é o seguinte. Você vai ver que o alho aqui vai começar a ficar mais dourado. Aí nós vamos jogar a cebola em cima pra diminuir a temperatura do óleo. Aí para de fritar. Ó, essa macarrão já deu. Lava aí pra parar de cozinhar. Agora a cebola. Eu tava escutando a música do Legião, eu tô com a música na cabeça, você acredita? Vai com a música. São Suda, tudo bem. Chegou a hora da cloré aqui. O que é isso? Eu tô passado. Olha aí. Vamos dar uma coisa aí, professor? Mostra o que é isso aqui. Olha aí. Meu Deus. Olha o macarrão ali, olha isso. Vamos dar um salvinho aqui. Vem aí, professor. Vem aí, ó. Ô, gente, ó. Dá um toquezinho aqui diferente, ó. Vou pôr um filetinho de azeite aqui pra ficar bonito, ó. Ó. Sem dó que azeite também é vida.